Qual órgão público representado por um anão infértil? Eu não sei, mas meu nome é Kimberly. Meu sonho é ser a menina mais popular da minha escola. Você não pode sentar com a gente, Kimberly! Por que eu não posso, Ashley? Porque você não está usando rosa! Mas o meu pai é chefe do condado de Nova Massachusetts, Michigan, no Texas. Mas o meu pai é prefeito de Nova Orleans! Foda-se! E quem gosta de você, Kimberly? Vai tomar no teu ***! Caralho, eu estou tendo um AVC.